Salve, salve pessoal, Eric aqui e vamos falar de LPL, playoff de LPL começou hoje, vou tentar trazer o resumo de tudo que tá rolando, vou tentar não, eu vou trazer o resumo de todas as séries dos playoffs LPL, então o primeiro recado que eu dou, cara, ativa o sininho aqui na moral, se inscreva aqui no canal do MySports, deixa o like, comenta algo pra poder dar aquele boost ali de engajamento e ajudar o nosso canal aqui a alcançar mais gente também que gosta, do League of Legends de alta qualidade, porque eu sou assim, eu gosto de ver um LoL bem jogado, por isso que eu curto muito assistir LCK e LPL, eu vou tentar trazer um pouquinho isso pra vocês, beleza? Por mais que hoje a gente vai ver jogadas bem duvidosas, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora falar dessa série. Primeiro jogo, rapaziada, entre Sunning e LNG, primeiro assim, eu queria dar um patamar geral pra vocês entenderem como essas duas equipes chegaram, né, nesses playoffs, a LNG foi um time que tava dominando, né, a LPL no início da competição, as primeiras três semanas, tinha muita gente que tava vendo a LNG talvez como o melhor time da competição, e vencendo, né, contra ótimas organizações, né, se eu não me engano eles venceram a LNG logo no iniciozinho também ali do split, isso realmente foi criando todo esse spotlight aí em volta da LNG, mas quando a equipe começou a pegar outras equipes melhores e tudo mais, deu pra ver que a LNG não era tudo isso aí, mas de certo, né, com certeza é um bom time. Já a Sunning não tinha tido um início tão bom, mas a equipe começou a pegar nos trancos aí no final, né, algo bem parecido com o ano passado, aquela Sunning, ela começou a crescer no meio do segundo split e só foi parar, né, na final do Mundial. Então, assim, realmente era uma equipe que antigamente, no ano passado, né, não imaginava muito deles e o time foi evoluindo bastante e até eu suspeitava que a Sunning podia fazer algo bem parecido nesse ano também. Nesse primeiro jogo, pessoal, tem uma coisa muito legal que a gente tem que ver ali, né, vocês estão vendo, foi realmente uma partida onde a Sunning tava com certas vantagens, mas nessa teamfight aí dos 30 minutos, a gente tem LNG virando o jogo, né, por mais que a Sunning tá ali com 3 dragões e tudo, a LNG começou a mostrar um pouquinho da força ali dos seus piques. E eu queria falar um pouquinho dessa Vayne que apareceu nas mãos do Light. Por que que a Vayne apareceu aí, rapaziada? Eu acredito fielmente que essa Vayne vem muito pra tentar responder esse pique de Trundle, né, o Trundle suporte tá aparecendo, o Trundle tá aparecendo na Jungle em alguns momentos também e a Vayne é um pique que, né, ela é muito bom pra poder jogar contra o Trundle ao meu ver, né, se o Trundle der um passinho ele errado é 4 tapinhas da Vayne pra ele de base. E a gente viu, né, em algumas teamfights ali o Light conseguiu bater bem, né, o Ziggs, que é até um pique interessante pra poder jogar contra a Vayne também, já que ele consegue, né, pokear bastante ela, né, consegue encher o saco de muito longe ali, né, também não tava, tava conseguindo jogar muito bem, mas nessa teamfight ali, quando a teamfight é mais explosiva, não tem nem como você comparar, né, o dano que uma Vayne vai causar. Mas esse jogo vai ser bem longo também, né, o que é ótimo pra Vayne e a gente vai ter uma teamfight aos 38 minutos pra definir tudo, rapaziada. Olha só como que a teamfight começa, um engage muito bom do Andy, a gente tem o Ali, né, também, o Ale, o Ayo, o nick dele, responde aí, como é que fala o nick dele? Ayo ou o Ale? Entrando logo depois, muito CC sendo causado, o Ziggs ali, meu Deus, o que que eu faço? Eu tampo bomba, eu corro, né, nada acontece sem feijoada, o Ziggs vai lá e só toma, né, é tirambaço da Vayne na cara dele também, triple Q da Vayne e GG ele, então, pra LNG abrir na série com um a zero. Rapaziada, antes da gente ir pro jogo 2, um recado bem rápido aí dos nossos patrocinadores aqui, eGifts Bazaar. Rapaziada, cal, super rápido aqui pra vocês, beleza? Entra no link que vai estar aqui na descrição do vídeo do eGifts Bazaar, lá você consegue comprar RP com desconto, beleza? Olha só, de 100 saindo por 95, de 40 saindo por 35, você compra cupom do iFood, Spotify, Uber, o site é totalmente confiável e usa o cupom mais esporte pra você conseguir desconto também, beleza? Então, é só entrar no link daqui, criar sua conta e usar o cupom, bora pro vídeo. E bora pro segundo jogo que teve um pique de procedência extremamente duvidosa por parte dos meus manos ali da Sunning. Os caras trouxeram ali, né, na volta, como o quarto pique ali do Redside, um Zac, sendo que eles já tinham Diana. Isso já foi estranho, né, eles nem flexaram o Zac, todo mundo imaginava, será que, de alguma maneira, a LNG pensou, será que essa Diana é top, é uma Diana mid, alguma coisa assim, já que já tinha um Lucian no draft, né, já tinha umas coisas assim, não sei. Mas, eu não acho que esse Zac teve um poder flex importante no draft, ele apareceu ali bem cedo e foi um Zac suporte. Então, foi muito estranho mesmo ver essa escolha aí, né, do On. E aquela coisa, né, quando um cara pica um Zac suporte, eu penso, tem duas possibilidades, ou ele sabe de algo, ou ele tá sabendo de nada, né, rapaziada. E quando a gente foi vendo o jogo, parecia mesmo é que o On não sabia de nada, porque esse Zac só morria. E pra piorar a situação deles, né, o Ayo, o top lane da LNG, tava ficando muito grande. Olha essa play aos 14 minutos, cara, né, a Diana vai pra cima dele, ulta, faz de tudo, tem o Van Feng chegando de Kai'Sa e tudo mais, e ele consegue ainda uma eliminação. E olha pra vocês terem ideia o quão na frente, né, a LNG tava. Teve essa jogada aí dos 14 minutos que já deu pra ver um pouquinho, né, de como que a LNG tava tranquila no game. O Ayo, ele é pego ali no meio da jungle adversária, ele consegue eliminar o SUFM ali ainda, né, A gente tem o Icon depois, né, recebendo muito CC e quase morrendo, mas ali na volta, cara, a LNG é quem vai apavorando todo mundo. Olha o tamanho do Tarzan e olha o tamaninho do On correndo desse ursão ali, né. Foi realmente assim, cara, foi um estompe desde a Laning Phase até esse mid-game. A LNG colocou muita vantagem de gold mesmo. Em alguns momentos, assim, a gente poderia até cogitar uma virada da Sunny, mas não tinha como, né. A LNG pegou muita vantagem nesse jogo mesmo. Olha só, 19 minutos, olha onde o Light tava. Ele tava batendo na torre do inibidor ali, cara, e ninguém tava nem ligando, né. Ele só não levou esse nib porque não ia ser muito bom levar esse nib ali aos 19 minutos. E quando explodiu uma teamfight, né, como vocês tão vendo ali logo em seguida, cara, não tinha como. Foi muito on-siders mesmo pra LNG. Não acho que o Zack, né, foi o problema de tudo isso. Ele foi apenas parte do problema, mas o Bean ficou muito atrás, né. Quando você pica jacks pra jogar top lane, né, tentar jogar contra um viego, assim, tem que pegar vantagem, né. Você não pode ficar tão atrás igual o Bean ficou também, né. A gente teve também o On morrendo muito, como eu citei. O SUFM morreu muito. Foi muito bizarro mesmo. Foi tipo um jogo, né, um blackout total ali da Sunny. Todo mundo morrendo. E um estompe gigantesco da LNG. E esse Zack não conseguia fazer nada, né. Ele não tinha item algum. Ele só pulava e morria. Era bem bizarro. A LNG vai conseguir dar esse GG aos 24 minutos ali, né. Eles entram na base. O Zack pula, não consegue pegar ninguém. Ele toma a bolinha da Sindra, já dói pra caramba. E aí é o momento do Viego entrar, conseguir eliminação pra cima do Lucian. O Zack cai logo em seguida também, né. A passiva dele proca ali. O SUFM fica ali vendido no lance, no meio de todo mundo. Esse Jax tá fraquinho. O Jax nem item mítico fez nesse jogo, rapaziada. Ele foi pra uma dança da morte ali depois da espada do rei. Acabou que não conseguiu muito também. E foi um estompe gigantesco da LNG. E eu lá na live, né. Inclusive, se você não me segue na Twitch, twitch.tv.bairacatloal. Beleza? Já deixa o follow lá. Eu tava pensando, cara. Imagina o mental da Sunny, dos jogadores da Sunny, né. A gente tá vendo um monte de 3x0 aqui no cenário brasileiro. Não é só 3x0 no Academy. É só 3x0 no CBLOL. Eu acho que eu até me acostumei a ver 3x0. Eu pensei, cara. Será que os caras vão ter mental pra conseguir voltar nessa série? E a Sunny mostrou que eles tinham, né. De novo, esse pique de Vayner ali do Light, né. Aparecendo. Agora, de novo contra Trandon. De novo contra Ziggs. Eu até tava conversando com o pessoal na live. Será que ele tá pegando esse pique porque ele acha que é bom contra Ziggs? Ou porque é bom contra Trandon, né. Eu acho que faz mais sentido o Trandon, na minha opinião. Mas, comenta aí também que eu quero saber a sua opinião. E, cara, a Sunny foi simplesmente conseguindo muita vantagem nesse jogo. O Bim ficou muito grande agora com esse Jax. Finalmente, né. Esse Jax encaixou ali. É legal a gente ver o Jax voltando a aparecer também. O Bim é um cara que gosta muito de Jax. E a gente pode ter, quem sabe, né. Um Jax voltando a aparecer nesses playoffs da LPL. Vamos ver se esse Jax apareceu bastante nessa série. Só por causa do Bim. Ou se vai ser realmente algo que a gente vai ver nos outros jogos lá da LPL, né. Jax às vezes aparece contra a Camille e tudo mais. Eu tô bem curioso. Aos 29 minutos, olha só o que o Angel faz. Ele encontra uma Hell ali no mid e explode ela sem gastar ultimate, sem nada. A Hell tava muito fraca. E aí a Sunny consegue, né, começar uma teamfight muito boa. Mas a Vayne vai ficar frit nessa fight. E é esse tipo de teamfight, né, que a Vayne gosta. Tá todo mundo meio espalhado, né. Vários CC já foram usados. E ela começa a pegar um, pega outro. Porém, a Sunny tava muito forte. Ele sim tinha GA. Ele sacrificou a GA dele pra conseguir matar a Vayne e garantir essa alma aí pra Sunny. E aí, rapaziada. Um jogo aí muito importante pra Sunny pra levar essa partida pra outro momento ali agora, né. Nem teve outra teamfight em si, né. A Sunny só deu a GG ali aos 35. A LNG tentava segurar e tal. Mas era toda hora um voltando pra base. Todo mundo morrendo. Aquele finalzinho de jogo que a gente tá acostumado. Bora aí pra esse quarto jogo. Teve uns picks interessantes também, né. De um lado, a gente tem a Kali, Jin aparecendo. Do outro lado, agora, a gente tem o Icon jogando de Zerath. Cara, eu quando vi isso, eu achei o Zerath interessante aí, né. Pelo fato, né, dele estar jogando contra o Jin. Na minha cabeça eu pensei, cara, talvez quando o Jin luta, o Zerath luta também. E o Zerath consegue bater no Jin de qualquer lugar, né. E se tiver só uma Leona na frente do Zerath, o Jin não consegue atirar no Zerath. Na minha cabeça fazia sentido isso. Não sei se realmente é isso que pode acontecer. Porque quando eu tava vendo o jogo, não tava acontecendo muito bem isso, rapaziada. O Juan Feng é muito bom com esse Jin. Ele tava fazendo um jogo muito bom, né. E o Bin vai ficar gigantesco com essa Kali. Aos 18 minutos, a LNG vai conseguir pegar o seu terceiro Drake. E aparentemente, a Sunny fica numa situação muito ruim, né. Onde eles estão atrás em gold. E pra piorar, o time da LNG tá com três dragões. Mas parecia que tava tudo nas mãos ali da LNG, ao meu ver. Mas a gente vai ter essa teamfight estourando. E a Sunny consegue lutar muito bem, né. A LNG vai tentando pokear, mas parece que eles perdem a paciência. E eu acho que esse é o grande erro, né. A LNG tinha que ter deixado o Zerath trabalhar mais tempo. Tinha que ter esperado mais, né. O Zerath conseguir utilizar esse alcance que ele tem. E eles acabam tomando esse dragão e tomando alguns abates ali também. Aos 26, outra luta história. De novo, um ultimate muito bom do Huan Feng e de Jin. Cara, esse cara é muito bom de Jin mesmo. Eu achei assim, ele fez uma partida incrível. E o Bin também consegue fazer uma teamfight muito boa com a Kali. O SUFM também joga muito bem com o Lee Sin. Eu gosto muito do Lee Sin no SUFM, né. Eu tenho que citar isso também. Ele é um cara que quando ele tá com o Lee Sin, ele não tenta sempre, assim, tentar fazer uma jogada, né. Que vai surpreender o inimigo e tudo mais. Eu vejo que ele é um cara que ele tenta ser aquele Lee Sin chato, né. Ele vai encher muito o saco de dois, três jogadores ali do time adversário. Ele vai ser aquele Lee Sin que ele vai pular, te causar um pouco de dano e sumir. Ele vai ser aquele Lee Sin que às vezes vai só chutar você pra fora e você vai ter, tipo, você não vai conseguir entrar numa luta direito. Ele é muito chato. Ele faz esse trabalho muito bem. Pra quem não se lembra, né. A gente trouxe um vídeo dele jogando de Kha'Zix. Onde ele fazia algo similar até, né. Onde eu falava, né, que ele era muito chato de Kha'Zix. E eu vejo que ele faz isso muito bem de Lee Sin também. E com esse barão, pessoal, a gente vai ver, né. A Sunny vai conseguir criar uma bola de neve gigantesca. Mas o jogo vai acabar bem na frente mesmo. Só lá os 37 com outro barão já, né. A Sunny invade completamente a base da LNG. De rubo os três inibidores. E aí não tem como eles fazerem nada, né. O Zerif não dá conta de limpar essas waves aí. A gente tem... A Gwen não consegue aguentar muito tempo ali na front line também. Eles só entram, conseguem matar todo mundo. E finalizam esse jogo 4 aí. Levando, né. A série pra um quinto e último jogo. E aí, qual o sentimento que fica? Será que a Sunny vai conseguir dar um reverse sweep? E virar essa série de 0x2, né. Para o 3x2? Ou a LNG vai conseguir finalizar esse game aí? Bora ver o que acontece. Chegamos no jogo 5. O Jax agora aparece em outras mãos, rapaziada. Agora é o Ayo que tá jogando de Jax ali. Ou a Le. Será que o nome dele é Alessandro? Não sei, rapaziada. Mas vamos lá. Enquanto isso, o Bim traz a Camille. E Camille é a campeã favorita do Bim, né. O nick dele era I Love Camille, né. Um negócio assim, na solo que o coreano. Ele gosta muito mesmo de jogar de Camille, né. Ama jogar de Camille. O cara gosta muito. Ele joga muito bem com ela também. É seu pick favorito. Quem não se lembra ano passado, né. Daquela Camille de Omni Runa, né. Dele aparecendo. Mas agora o Ayo conseguiu trazer um pick ali, né. Um counter pick que é o Jax. É um campeão que se ele pegar vantagem contra a Camille pode dificultar bastante mesmo a vida dela. Pessoal, tem uma coisa que eu tenho que falar também dessa comp da LNG que eu acho muito interessante. Tem certos tipos de campeão, né. Principalmente alguns lutadores. Campeões que, né, conseguem curar bastante. Campeões que tem, né, um cooldown pequeno também. Que você vai girar esse cooldown de habilidade mais vezes. Como o próprio Shinzau e o Jax. Que eles se dão muito bem com campeões que vão buffar eles, né. A gente chama de Enchantress, sabe. Como, sei lá, uma Lulu, Karma, Oriana e por aí vai. Então, o Jax é um campeão que ele funciona muito bem com isso. E o Shinzau também. Então, assim, na minha visão, assistindo esse jogo. Essa comp da LNG era muito forte por causa disso. E pra melhorar a situação, né. Ele tinha um Olaf ali nas mãos do SUFM. Que não ia conseguir fazer absolutamente nada nesse jogo. Esse jogo é muito difícil pra um Olaf jogar. Tendo o Brown, tendo um Varus lá. O Varus, inclusive, foi muito inteligente de fazer Varus Attack Speed nessa série também. Ele jogar de Attack Speed é muito mais interessante. Já que a gente vai ter esse Olaf tendo que vir de peito aberto. Já que ele tem um Brown ali. Tem um Hakan lá. Então, se ele conseguir procar o mais rápido possível. Essa passiva do Brown é sempre muito inteligente. Então, eu acho que o Varus escolheu muito bem. E esses piques, né. A Lulu se encaixa muito bem também com esses campeões. E ficou um jogo fácil pra LNG. Não parecia que a LNG tava muito na frente por causa do Gold. Por causa de como a gente tá vendo as pressões de mapa e tudo mais. Só que a partir do momento que o Jax tá ali com dois itens. A partir do momento que o Shinsaw tá ali com seus dois itens. A Lulu com seus dois itens. Por aí vai. Cara, não tinha como. A LNG era só passo pra frente. A Sunny não tinha como fazer nada mesmo. Vai ser um jogo relativamente bem fácil. Ele vem pra LNG. Eles vão pegar essa Almas 27, como vocês podem ver. E aí, eles controlam completamente o mapa. Eles foram até muito pacientes, ao meu ver, aí nessa partida também. Eles poderiam, às vezes, ter tentado ruxar um GG. Ter tentado, né, uma teamfight ali um pouco mais arriscada. Mas a LNG tava sendo muito cautelosa em escolher as suas teamfights. E aos 31 minutos, enquanto eles tão fazendo o barão, a Sunny agora é obrigada a ter que entrar nessa comp da LNG. Como eu falei, o Olaf vai de peito aberto e ele toma muito dano. E a única coisa que ele pode fazer é sair correndo. Nesse front-to-front, a Camille também é praticamente inútil. A LNG não vai da GG, né, depois dessa teamfight. Mas logo depois, é a hora da Sunny ter que, de novo, entrar pra cima deles. Agora, com eles fazendo o Dragão Ancião. Eles vão finalizar o Dragão Ancião. E aí, meu amigo, dá pra eles meterem um louco na base ali da Sunny, né? Que só tem uma torre pra defender também. E a LNG consegue garantir essa vitória, então, por 3x2. E, rapaziada, a LNG agora são eles quem vão jogar. São eles quem vão jogar contra a Tess, beleza? Dando sequência, enquanto a Sunny já tá eliminada e, automaticamente, né, já tá de fora do Mundial. É isso, pessoal. Esse vídeo já foi por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí, né, o que você achou dessa série da LNG. Se você acha que a LNG é um time que chega forte contra a Tess, ou vai ser a estompe da Tess, qual a sua opinião. E também, eu quero lembrar vocês, né, recado do nosso patrocinador aí desse vídeo, é Gifts Bazaar. Tem o link aí na descrição e usa o cupom MAISSPORTS lá pra você ganhar desconto, beleza? Um grande abraço, valeu e falou!